Sobe lá fora e aqui, tá tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê lágrima No escuro, lágrima No escuro, lágrima Tá tudo cinza, sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica No absurdo Mágica No absurdo Mágica 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 No escuro, lágrima No escuro, lágrima Bem sepícite Mágica Lá do surdo, mágica Lá do surdo, mágica Nem sepícite Lágrima No escuro, lágrima No escuro